Fala galerinha do Fox Bros, e aí meus néflos de plantão, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um trailer vídeo reaction e hoje sobre Justiceiro, primeira temporada, saiu um novo trailer que primeiro tinha saído só um teaser de quebrando as colas lá o marretando, o negócio brabo, que o homem é brabo meu amigo Vem monstro, vem monstro, pode vir comigo monstro Justiceiro não tá nem aí, ele quer meter bala Mexe com ele meu amigo, tá morto, morreu Vamos torcer pra que finalmente depois do fracasso de José Fensouli, do Pui de Féu, do Luke Cage Tá bom né, tá bom que se falar eu vou começar a ficar triste Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo Que seja uma temporada realmente densa e avassaladora como foi Demolidor, primeira e segunda temporada Porque eu acho que são no mesmo nível e eles merecem sim uma boa série Beleza? Vamos aqui para mais um reaction Dad? 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 It's plenty of time now that you're home It's plenty of time now that you're home Shoot on sight My pleasure What do you know about my family? I don't know anything Fair enough Thank you and my family to get to me I was part of a covert CIA operation The man in charge wants to meet that Homeland Death behind Everybody's part of this You and me, we want the same thing So work with me I'm on condition I'm gonna kill them all Yeah, I can live with that You're gonna see your family real soon Frank Castle's back The Punisher He's dead Just look like the work of a dead man and you É isso aí galera Só na Netflix Galera, vamos torcer Massa Uhul Show de bola Justiça Fim do ego Pra se garantir Meu irmão É isso aí Rapaz As séries Tem que ter Esse ar denso Esse ar De algo diferenciado De pegar o personagem Na essência do que ele é E mostrar na telona Meu amigo Ou na TV Onde você for assistir Tá certo? Eu acho que é isso Esse trailer mostra claramente Tudo que o justiceiro é capaz de fazer E que ele não tá nem aí Meu amigo Se você, ó Não disse aí Não falou alguma coisa errada com ele Meu amigo Ele mata Isso é o personagem Ele tá na busca da verdade Mas você mentiu pra ele Tá atrás dele sem ser motivo Meu amigo Ele vai atrás de você também É uma sensação realmente de alívio Em ver um trailer como esse Pode ser que Alguns detalhes Algumas coisas Se tiver ligação Que eu espero que não tenha nenhuma Com defensores Ou com os outros heróis Talvez eles sejam citados Talvez o Demolidor seja citado, né? Com quem ele participou E teve uma trama inicial Na segunda temporada do Demolidor E talvez ele até apareça Quem sabe Se eles vão se misturar mesmo Ou se vai ser só o Frank Castle Lá contra todo mundo Não é isso, galera? Mas é isso aí Aqui no Focus Bros Você já sabe Gostou desse vídeo? Divulga com seus amigos Tá certo? Compartilha E não esquece de ver na Netflix lá, galera Vamos aguardar ansiosos Pela estreia, tá certo? E já sabe Não perde o próximo Focus Bros E não esquece de ver na Netflix lá, galera? E não esquece de ver na Netflix lá, galera?